Moradores de Galinhos, no Rio Grande do Norte, querem impedir a construção na cidade de usinas eólicas, aquelas movidas pelo vento. Apesar de serem favoráveis à energia limpa, esses moradores afirmam que as usinas serão instaladas em uma área de preservação ambiental. Esse é o assunto do Outro Olhar de hoje. A produção é da Primata Filmes. Nós não somos contra a energia eólica, somos sim contra a implantação do parque numa área que já é um APP, uma área de preservação permanente. Para nós, a questão do emprego é um emprego temporário. Eles têm um prazo para instalar, para implantar essa energia eólica. Então, assim, não há tempo o APP para qualificar essas pessoas. Então, nós sabemos que isso aí para nós é uma utopia em relação ao emprego. Quais serão os empregos que a gente vê que serão oferecidos para o município? A parte da sala. Então, isso aí não é justo, isso vai causar um grande impacto, que eles vão embora e a gente vai ficar com prejuízo maior. Nós temos o quê? Um ecossistema muito frágil, que já está muito danificado. É areia de um lado e água do outro. É quase uma ilha aqui. E então, o que acontece? Vive do turismo. E é através dos passeios nas dunas que muita gente ganha seu sustento. E eu sou contra esse negócio, essa energia aí, porque vai provocar a gente. O barulho, né? O peixe não encosta na costa. Então, a gente deixa a pergunta novamente. Por que em cima da duna? O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, responsável pela liberação da obra, afirmou que promove audiências públicas com a população. O objetivo é chegar a um acordo para a construção do parque eólico. Os moradores pedem a mudança de local de 23 dos 35 geradores. A Bras Ventos, responsável pelo empreendimento, disse que a reivindicação inviabiliza o parque.